Sala VIP da Latam no aeroporto de Santiago, no Chile. Inaugurada em 2022 no novo Terminal 2 do aeroporto de Santiago, do Chile, a nova sala VIP da Latam possui 4 mil metros quadrados e se tornou a maior sala VIP da América Latina. E não é só o tamanho que faz uma boa sala VIP. A Latam caprichou em todos os detalhes. A começar pela sustentabilidade. 80% da energia utilizada no lounge é renovável, além dos materiais recicláveis usada na decoração da sala e assinada por artistas da América do Sul. Falando em energia, em toda a sala você encontra carregadores de celular por indução, além de tomadas universais, ideal para viajantes que chegam no lounge de todos os cantos do mundo, além das entradas USB. A sala oferece armários para guardar a bagagem de mão, áreas de descanso, espaço especial para crianças e famílias, banheiros com duchas e engraxate com co-working ideal para quem faz viagens a trabalho, além de um espaço reservado para assistir TV. E não tem como falar de uma boa sala VIP sem falar das comidas e bebidas oferecidas. E mais um ponto positivo para a sala VIP da Latam, que oferece bar livre com diversos tipos de bebidas, vinhos, espumantes, cervejas, uísque, vodka, gin, entre outras. E, claro, o serviço de buffet com cozinha internacional e latino-americana. A sala VIP da Latam fica no novo Terminal 2 do aeroporto de Santiago, no Chile. Esse terminal é o Terminal Internacional do aeroporto de Santiago e, portanto, o acesso a essa sala VIP da Latam é para quem embarca ou tem conexões em voos internacionais. A sala VIP da Latam fica localizada no piso superior. Ao passar pela área de segurança e o free shop, siga as placas indicativas para os lounges, suba a escada rolante até o piso superior e siga o corredor até chegar na área de check-in do lounge. Podem acessar todos os passageiros das categorias Black Signature, Black e Platinum do programa de fidelidade Latam Pass, além dos passageiros voando na cabine executiva da Latam ou companhias aéreas parceiras que também podem acessar a sala VIP da Latam no Chile. Os titulares dos cartões de crédito Latam Pass, Mastercard Black e Visa Infinity também possuem acesso desde que estejam voando com a Latam. Até a data da gravação deste vídeo, clientes com Lounge Key, Priority Pass ou Dragon Pass não possuem acesso à sala VIP. Caso tenha alguma alteração nas formas de acesso, eu vou deixar a atualização na descrição do vídeo. E você que quer viajar e visitar as melhores salas VIPs no Brasil e no mundo, ter acesso aos melhores cartões de crédito sem pagar anuidade, descobrir como viajar muito mais barato emitindo suas passagens aéreas com milhas, confira o primeiro link na descrição do vídeo. Lá você terá acesso ao meu curso completo de milhas, passagens aéreas, cartões de crédito, salas VIPs e planejamento de viagem. E os alunos do meu curso possuem acesso ao meu grupo de alertas, onde eu envio todos os dias as melhores emissões de passagens aéreas com milhas, as melhores promoções para você acumular milhas em balde. Você vai ter milhas aí para viajar para qualquer lugar do mundo. E para você que está indo viajar para o Chile e quer reservar seus passeios em Santiago e no Atacama, eu também deixei na descrição do vídeo o link para você fazer seu orçamento com a Fui Gostei Trips, uma agência receptiva onde eu fiz todos os meus passeios no Chile, parceira aqui do canal, e você tem desconto. Eu deixei todos os detalhes na descrição do vídeo, peça seu orçamento por lá. Confira também a minha playlist de salas VIPs aqui do canal, onde eu mostro todos os tours nas salas VIPs que eu passo no Brasil e no mundo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.